A CIDADE NO BRASIL ID seus objetivos. O que é isso? A escola? Tudo bem, eu continuo esquecendo. Eles não têm escolas onde você vem. Fique-se juntos. Veja suas ruas. Qual o jogo vai rodar legal ou qual a limitação dela. E também para quem tem a placa e quer jogar esse jogo e não quer arriscar jogar dinheiro fora. Ok, vamos lá então. Essa parte do gameplay é a configuração que eu estou jogando, ou seja, é o máximo que eu consigo jogar sem muito lag. Bom, como o jogo tem muita explosão no decorrer das fases e isso exige muito da placa, em alguns momentos nessa situação os frames caem muito. Vou mostrar a configuração aqui. Nessa parte eu só consegui gravar com freps porque não tem ação, senão seria impossível gravar. Só lembrando que eu tomei como critério a quantidade de 30 fps que está sendo mostrada no canto superior esquerdo. na perda da tela. Desse ponto do gameplay para frente, é uma configuração mais baixa para que eu possa gravar com o freps, já que eu não tenho como capturar a imagem decentemente. Então o freps é muito útil, mas consome boa parte da placa, acarretando na perda do desempenho. Eu não gosto disso. Mesmo com a configuração mais baixa, os grafos ainda continuam bonitos. Bem bacana. Bom pessoal, então é isso, vou deixar o gameplay rodando, eu to trazendo uns games mais antigos no canal e vou tentar trazer alguma coisa nova, ok? Aguardem. Mtable durante o bairro. Here they come! Take that fucking guy out! They're moving! They're moving! Let's go! Let's go! Behind me! Second floor! Get down! Friendly's coming in! Friendly's coming in! Tango's by the building! Far-end parking lot! Stop moving! Right there! Right there! Coming over the wall! Right there! Right there! Let's go! Try it! Behind me! Go to the building! And then... New